A série Uma Advogada Extraordinária realmente é extraordinária. Isso é, ela é distante de tudo aquilo que outras séries que também apresentaram personagens com autismo já fizeram. A série é uma produção coreana, que tem um estilo bem diferente. Se você não está acostumado com as produções do país, os chamados doramas, você pode estranhar em um primeiro momento. Mas eu tenho certeza que passada essa estranheza, você vai adorar, você vai amar essa série. Você vai acompanhar a história de Wong Yu Wong, cujo nome pode ser lido também de trás pra frente, que é uma referência que ela faz em vários momentos durante a série, no texto. É uma advogada iniciando a sua vida no mundo jurídico, em uma grande empresa e, claro, deslumbrando a todos com sua inteligência bem acima da média, que é uma coisa que a gente também já viu. Eu vou falar um pouco desse estereótipo aí muito comum em séries e filmes. Mas não se engane, não é mais uma série sobre uma pessoa com autismo, super inteligente e que resolve tudo com esse recurso da inteligência. Ela, essa série, é muito mais complexa do que isso. Ela vai por caminhos que você não espera. Ela te surpreende em muitos momentos, fugindo desses clichês com elegância e com sensibilidade. A principal metáfora apresentada acontece com a porta giratória da entrada da empresa que a Wong Yu Wong trabalha. A porta é um instrumento dinâmico, a porta giratória, em que é preciso não só entender o funcionamento, mas você precisa ser flexível, ser adaptativo ao ambiente pra se passar. E esse não é um desafio pequeno pra nossa protagonista. E ela mesmo resume magnificamente a sua contradição de vida, muito bem conhecida por pessoas com autismo nível 1 e por suas famílias também. Essa é a fala dela na primeira temporada em que ela resume isso. Olha, eu não quero dar spoiler aqui. Mas num certo momento, a Wong Yu Wong, ela desiste no mundo da advocacia, embora depois ela tenha voltado. Pequeno spoilerzinho pequenininho. E nesse momento, ela não usa a porta giratória. Ela vai até o escritório, mas ela não usa. Ela usa uma outra porta normal que fica do lado da giratória, representando muito bem a desistência dessa sua jornada pessoal e de transformação. A saída pra ela é encontrar uma outra forma de atravessar a porta, dançando. E que é um movimento bem atípico e poderia ser até piegas se não fosse a direção maravilhosa que consegue entregar uma obra leve e brincalhona, no estilo meio Chaves e sensível, como o assunto merece. As portas, elas são metáforas pra diversos contextos, mas a principal metáfora é pra abertura de novos mundos, novas experiências, como acontece com a própria personagem, porque ela não conseguiu emprego logo depois que ela terminou a faculdade, por conta do autismo. Depois que ela conseguiu numa grande empresa, uma das maiores da Coreia do Sul, e aí ela vai enfrentar isso. Essa metáfora também serve para a abertura que vocês fazem pra esse canal quando vocês dão um like aqui, pra gente poder entregar esse conteúdo pra mais pessoas. E as próprias portas de vocês, que são abertas, quando vocês se inscrevem no canal, quando vocês clicam no sininho, porque a gente pode entregar, mostrar pra vocês mais conteúdo. Uma Advocada Extraordinária, na Netflix, ela tem os episódios que estão ainda sendo publicados. Vão ser o total de 16, na primeira temporada. Cada episódio tem em torno de uma hora. E, em cada episódio, você tem um arco narrativo que começa e termina naquele episódio. A gente chama isso de série procedural. E tem também certos aspectos do episódio que vão passando por toda a temporada, formando um arco narrativo da temporada completa, que, aliás, é bem forte. Uma Advocada Extraordinária tem tudo o que uma série precisa pra te prender. Uma amizade de aquecer o coração mesmo. Um pai protetor e amoroso, que não se furta ser realista, não apoia a filha, né? Ele diz pra ela, não é pra fazer colalhia do trabalho, não é pra ficar falando de baleia, que é o hiperfoco dela, né? Aliás, esse é um ponto fortíssimo da série. Eles conseguem ter uma abordagem super respeitosa e de quem realmente estudou sobre o assunto. Inclusive, possuem vários momentos, assim, bem didáticos, apresentando a mudança da nomenclatura do autismo nos últimos anos. O papel nefasto do Hans Asperger no campo da eugenia e muitos outros temas, né? E eles não fazem isso romantizando a condição. Isso é o que eu acho super legal, né? Eles conseguem apresentar muitos problemas reais da vida das pessoas com autismo. Eles apresentam mesmo essas dificuldades. Alguns anos atrás, eu publiquei um estudo sobre as séries de TV com personagens com autismo. Vou colocar aqui pra vocês, pra vocês verem. Àquela altura, a análise apontou que todos os personagens, todos, eram gênios. Nessa série não é diferente. Isso também acontece, mas existe um episódio especificamente, que é o melhor, na minha opinião, é o terceiro, pelo menos até agora, que também tem uma pessoa com autismo severo. Eu não vou falar mais ainda sobre esse episódio, porque ele merece um vídeo próprio e eu vou fazer depois esse vídeo de análise. Mas, quando você acha que eles vão romantizar o autismo severo, vão transformar aquilo tudo num espetáculo de entretenimento, eles não fazem isso. Eles jogam na sua cara que a vida é mais complicada do que a conveniência do roteiro. Eu não acreditei, simplesmente eu não acreditei no que eles fizeram. Foi realmente muito diferente do que eu esperava. Existe uma coisa que me irrita profundamente na comunidade do autismo, que é o fato de as pessoas terem uma postura muito arrogante sobre as palavras que as pessoas usam. Se alguém escrever, na comunidade da pessoa com deficiência também, se alguém escrever, por exemplo, deficiente, já vem todo mundo acabando com a pessoa, ofendendo muitas vezes, e, às vezes, as pessoas até não gostam de se posicionar muito por conta disso, porque essa nomenclatura muda toda hora. Toda hora. Quem já está mais tempo nessa jornada sabe disso. É até difícil, mesmo para quem está na comunidade, para saber tudo o que está mudando. Porque são discussões que acontecem, mas que demoram. E o mais importante é a essência da discussão. Se você, de fato, tem ou não tem respeito pelas pessoas, isso não está simplesmente no vocabulário. A própria discussão aqui no autismo, se é autista ou pessoa com autismo. Eu uso pessoa com autismo, porque tem uma discussão por trás disso, uma posição minha. O Willis Chimuro já fez um vídeo, eu vou colocar aqui nos cards, depois vocês olham lá, ele apresentando quais são esses dois movimentos, o de pessoa primeiro ou o de identidade primeiro. E aí, vira e mexe, vem alguém aqui, super arrogante, não é assim que se fala, é de tal forma que se fala, como se essa fosse a grande questão. Na série, o chefe da UU, ele, num certo momento, compara a ela com os advogados normais. E aí ele pede desculpas e ela diz, não, não, realmente eu não sou normal. No sentido, repondo o sentido da palavra normal, que é de comum, de ordinário, porque ela é, de fato, uma advogada extraordinária. Eles fazem essa brincadeira, né? E o mais interessante aqui, é que esse chefe é a pessoa que mais respeita, e mais investe nela, tirando o foco dessa superficialidade das relações e aprofundando a interpretação dos personagens nos aspectos que constituem o fazer real. O respeito ou a falta dele não é entendido pelo vocabulário, mas pelas ações de cada indivíduo. A personagem principal é caricata? É. É estereotipada? É. Mas a personagem, ela não tem como ser uma representante das pessoas com autismo, uma média, porque não tem o padrão ali que a série poderia representar. Não existe isso. Cada pessoa, ela se distancia ou se aproxima do comportamento da personagem principal a depender da sua individualidade. A série não tem esse papel de ser uma média desses comportamentos. O que é importante? Que a gente fique simplesmente apaixonado pela Wong & Wong. Apaixonado. Ela é carismática, ela é doce, você torce por ela, a gente se emociona demais, pelo menos eu me emocionei muito. E aliás, eu quero saber se você também que assistiu se emocionou, se você gostou, qual é a outra impressão que você teve dessa série, tá bom? Coloca aqui nos comentários e a gente se vê na próxima. Tchau! Tchau!